Estão a ver aqui em cima? Exatamente, prémios. Vou clicar em prémios e tem aqui tudo explicadinho como é que isto vai ser. Então é assim, nós estamos na luta porque ainda não jogámos nenhum jogo. Eu espero não ser logo eliminado à primeira, eu quero fazer uma série como é que correu este Knockout Royale, o primeiro. Olá a todos, malta, vamos à primeira jornada do nosso Knockout Royale. Eu espero que não corra mal. Esta é a primeira eliminatória a duas mãos, jogamos primeiro em casa neste jogo. Eu optei por ir num 4-3-3, jogo pelas alas. Vamos ver como é que corre para ver se conseguimos pelo menos que o vídeo seja longo, porque é bom sinal, malta, é bom sinal. Bora lá então ver como é que correu o jogo de hoje. Vamos jogar com um treinador chamado Raal Nats. É um treinador de nível 9. Como eu disse no outro vídeo, os treinadores de nível 9, o Knockout Royale equilibra os 128 treinadores, todos mais ou menos do mesmo nível. O que torna muito mais difícil a competição. Estou a jogar contra 128 treinadores do mesmo nível. Golou! Um 0, logo aos 2 minutos, malta, com o nosso 4-3-3. Nós aproveitámos muito, porque houve um evento das transferências, aproveitámos para renovar muito a equipa e conseguimos ter uma superioridade de mais ou menos 3 valores em termos de média do adversário. 2-0 aos 7 minutos, malta. 3-0 aos 7 minutos, malta. 3-0 aos 7 minutos, malta. Bom resultado ao intervalo. Vou meter vezes 4. Isto assim o resumo já é igual ao do computador. Eu normalmente vejo no computador, mas esta competição não permite que a gente veja os jogos pelo computador. 4-0! Ah, foi de um lado. 3-0, malta. Grande resultado, malta. Grande resultado. Portanto, amanhã não preciso de usar estágio. O adversário, ao contrário dos adversários da nossa comunidade que já nos conhecem, o adversário não conhece o SM Pro. Portanto, se calhar subestimou-nos um pouco. Ele levou 3-0 aqui na primeira mão. Foi muito bom da nossa parte, malta. E agora vamos tentar ver onde é que chegamos nesta competição. Vou analisar aqui o adversário para o próximo jogo. Vocês podem ver já agora a equipa dele. A equipa dele está assim. São jogadores de 80 e tais. Tenho um aqui de 85. 80, está assim, malta. A minha equipa está mais forte. Eu aproveitei muito bem este evento. Tenho aqui um jogador de 87. Tenho aqui um make-up forte. E uma defesa também razoavelmente boa. Agora redes de 80. Portanto, temos uma equipa aí com uma nota de 3 valores a mais do que ele na média geral da equipa. Veremos como é que ele vai amanhã. Se vocês forem aqui às estatísticas, nós temos acesso a todos os treinadores que estão aqui na liga. Os 128. Em pontos de treinador, até agora estou em primeiro. Empatado com mais uns 50, mas estou em primeiro. Vamos ver só aqui o valor do plantel. Reparem que eu estava aqui nos primeiros classificados. Sou o 4º melhor plantel neste momento. O que é muito bom. Sou o 4º melhor plantel em 100 e não sei quantos. É muito bom, malta. É muito bom. Significa que estamos a fazer um excelente trabalho de evolução de plantel. A aproveitar aqui o evento. Portanto, malta. Sigam aqui as dicas do ESM Pro. Nós temos muitos vídeos para vos ajudarem. Deem uma vista de olhos no nosso perfil. E vamos continuar aqui na luta até ver para onde é que chegamos nesta competição. Até amanhã, malta. Olá a todos, malta. Chegámos aqui ao nosso 2º dia. Depois de uma vitória 3-0, malta. Esta é a nossa 2ª mão. Rodei um pouco a equipa. Comprei alguns jogadores. Porque, entretanto, há o tal evento das transferências. E vamos, então, começar este jogo, malta. Vou aqui com velocidade vezes 4 para não demorar tanto. Senão este vídeo vai ficar demasiado longo. Eu optei por ir no 5-4-1. Seguro. Uma tática segura, malta. Eu acho que não vou ter dificuldade nenhuma. Não gastei estágio. Era o que eu queria. Quer passar esta eliminatória? Tranquilamente, malta. Ele é um treinador... Não é um treinador qualquer. É um treinador de nível 9. Tal como todos os 120 e tal treinadores. Portanto, é sempre difícil. Apesar de tudo, são sempre jogos difíceis. Mas eu não fui fazer um jogo ambicioso. O meu objetivo não é ganhar este jogo. É simplesmente passar a eliminatória sem problemas. Sem lesões. Sem expulsões. Esse tipo de coisas. Claramente, estamos a dominar o jogo. Podíamos, se calhar, estar a ganhar. E é um zero para eles. Paciência, malta. Um zero para eles. Isto é um bocadinho mau porque nos baixa a moral. Aquilo que eu vou fazer é aproveitar o evento das transferências. E vender a equipa toda. Estranho. Esta derrota foi um bocadinho estranha. Se calhar não merecemos. Vamos aqui só ver a classificação rápida. E ver contra quem vamos jogar a seguir, malta. Esperemos nós que este vídeo dure muito tempo. Chegámos à próxima etapa, malta. Estamos a seguir o nosso caminho. Vamos continuar. Ui! O adversário usou estágio, malta. O adversário usou estágio. Já limpámos aqui um estágiozinho, malta. Estão a gostar disto, não é? Isto são... Vocês aqui com o nosso canal percebem que às vezes estão demasiado habituados aqui ao nosso conteúdo e nós parecemos peixinhos. Mas quando jogamos contra treinadores de nível um bocadinho diferentes percebem bem a diferença que há. Vamos jogar contra outro treinador de nível 9. Eu não o conheço, como é óbvio. Isto são treinadores estrangeiros. Eles também não nos conhecem, malta. Não nos conhecem aqui o canal OSM Pro. Portanto, às vezes até nos subestimam. Mas pronto, malta. Já levámos um estágio. Mas se nós queremos chegar longe neste campeonato, que ser campeão acho que vai ser difícil. São 120 e tal. A probabilidade de sermos campeões é inferior a 1%, estatisticamente. Se fossem 100 treinadores, a probabilidade de ganhar seria 1%, se todos fossem iguais. Obviamente que eu acho um bocadinho melhor que a média. Mas mesmo assim é muito difícil, malta. Porque o OSM é um jogo de sorte e azar, como sabem. E para além disso é permitido estágios. E nós já levámos um. Podíamos perfeitamente ter perdido este jogo. Eu, de qualquer forma, ganhei contra estágio. Deu para rodar a equipa. Reparem, aqui descansei os dois melhores avançados. Aqui descansei o Rodri. Não foi muito, mas pronto. Aqui na defesa descansei dois dos melhores defesas. E descansei o melhor guarda-redes. Portanto, rodei a equipa, malta. Um abraço a todos. Até amanhã. Olá a todos, malta. Vamos jogar hoje a segunda eliminatória deste turnê, malta. São os 32 aves de final. Vamos jogar contra um clube chamado Colcói. Que é um clube que eu não conheço. Foi criado por este treinador, El Curdu. Tenho um bocadinho estranho. Mas, malta, ele era nível 9, malta. Então eu não posso subestimá-lo. O primeiro jogo é na casa dele. Portanto, qualquer coisa parecida a um empate já é bom para nós. Vamos ver como é que nos saímos, malta. Eu optei por ir num 5-4-1-B. Como fomos ontem. E, por acaso, perdemos contra estágio. Mas tivemos uma excelente estatística. Vou exatamente na mesma tática. Eu acho que é uma boa opção para jogar fora. Vamos ver se resulta ou não, malta. Vou aqui ver esses 4, malta. Que é um bocadinho mais rápido. Para não estarmos a perder tanto tempo. Vamos ver como é que corre, malta. Vamos lá. Vamos lá. Um golinho era muito importante, malta. Com os golos fora importam muito. Mas, pelo que eu estou a ver, estamos a ser massacrados pelo adversário. Agora já estamos melhores, malta. Bora lá. Precisámos de um golinho. O 0-0 é bom, mas é perigoso. Perder, então, ainda é pior, malta. Isto não é assim tão fácil. Porque a gente nunca sabe quando o adversário vai usar estágio ou não. Estamos já a perder, malta. Porque quando se está apertado neste tipo de competições, usa-se estágio. Eu acho que vou ser obrigado assim a usar estágio amanhã. Tivemos boas oportunidades, mas não conseguimos marcar, malta. Ele agora também, no fim também. Vamos ver como é que correu estatisticamente. O jogo. Foi uma primeira mão. Portanto, primeira mão não nos correu nada bem, malta. Vamos ver como é que foi as estatísticas. Ninguém usou estágio. Foi 10 remates contra 6. O nosso 5-4-1-B não resultou. Mas, malta, se tiver que ser, não me importo gastar. Porque a gente tem 40 mil boss coins. Quase é por algum motivo, não é? Malta, então até amanhã. Vamos ver como é que corre amanhã. E espero eu que tenhamos boas notícias, malta. Até já. Malta, estamos aqui de volta ao nosso mata-mata no Knockout Royale. É a segunda eliminatória. É os 32 aves de final. Este é o jogo decisivo. Mas aqui o OSM tem um bocadinho de spoiler. É que permite aos treinadores desistirem da liga assim que são eliminados. E parece-me a mim assim olhar à primeira vista. Ainda não sei mais nada. Mas o treinador adversário já não está lá. Portanto, acredito que ele tenha sido eliminado, malta. Isto é um bocadinho de spoiler para nós. Mas vamos ver como é que correu o jogo. O adversário fechou portas. Mas eu fui obrigado a usar estágio, malta. Ontem tivemos um resultado péssimo. Perdemos 1 a 0 na casa do adversário. E hoje éramos obrigados a um resultado melhor. Não poderíamos sofrer golo. Porque se a gente sofrer um golo é obrigado a marcar 3. Portanto, vamos ver como é que nos saímos neste jogo. Certamente não deve ter sido um jogo fácil, malta. Eu vi o adversário e ele fechou portas. Portanto, a partir dele também usou estágio. Eu não tinha outra opção se não usar estágio, malta. Se não, estava fora. Estava fora da liga. 0-0 ao intervalo. É péssimo para nós, malta. É péssimo. Eu não sei como é que a gente vai ganhar este jogo. Mas também não acredito que ele tenha desistido só por desistir, não é? Eu fui em 4-3-3, malta. Fiz a mesma estratégia que fiz na eliminatória anterior. Mas agora na golo. Richardson. Este golo garante o jogo para o prolongamento. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Oi. Vamos lá ver como é que corre o prolongamento. Bem, não foi nada fácil esta eliminatória, malta. Se ele não tivesse sido... Se ele não tivesse desistido da liga... Eu estava aqui a morrer de nervos. Estava completamente em pânico com este resultado. 3-0, malta. 2-3, malta. Pumba. Marcámos ali no fim e ganhámos o jogo. Nem foi preciso ir a penaltis, malta. Não foi nada fácil. Coisa dizer que custou muito da tática. Aqui o conselheiro. Vamos ver como é que correu. E estamos na próxima fase, malta. Estamos na próxima fase. Chegámos aos... Portanto, deve ser os 16 aves de final. Estávamos nos 32 aves. Agora chegámos aos 16 aves. Ainda estás na luta. Estamos no top 32, malta. Significa que em 120 treinadores chegámos ao top 32. Somos um dos 32 melhores. Isso não é nada fácil. Principalmente no meio de treinadores de nível 9. Vocês, como eu... Reparem no estágio. Já deu para perceber, malta. Foi estágio contra estágio, malta. Foi igual para igual. Não havia nada a fazer. Se eu não usasse estágio hoje, estava eliminado. Assim, foi igual para igual, malta. Foi uma eliminatória justa. Malta, vejam bem esta estatística. Eu devia ter goleado hoje, malta. O meu 4-3-3 estava muito forte. Devíamos ter goleado. Não goleámos. Por azar. Por azar, malta. Vamos jogar agora com uma equipa chamada UFC. Vamos só ver aqui rapidamente a equipa dele. Para ver se é forte ou não. Jogadores de 80s e 90s. É muito parecida à minha, malta. É idêntica à minha. A minha está mais ou menos desse estilo. 90s. Tem só um avançado que é de 95, que é melhor que os dele. Mas, regras geral, é uma equipa mais ou menos de níveis semelhantes. A diferença não é por aí. Vamos só aqui espiá-lo para a coisa. Malta, amanhã há mais. Até já. Vai ser um jogo complicado. Vai ser primeiro em casa. E eu não vou usar estágio para já. Malta, quinto jogo aqui do nosso OSM. O Knockout Royale. Vamos jogar com um treinador chamado Upsalata. É um treinador de nível 9. Um bocadinho mais medalhas que nós, salvo erro. A equipa dele é igual à nossa. Eu dei uma sensação que ninguém está a fazer estágio, malta. Ele está num excelente grupo. Tem um grupo azul. Portanto, é um grupo com mais de 20 mil medalhas. Portanto, o jogo vai ser seguramente difícil. Fui em 4-3-3. É um 4-3-3 que tenho andado a testar ultimamente. Tem resultado bem nos jogos em casa. E eu quero continuar a testá-lo também nesta competição. Porque eu tenho a certeza que, independentemente do resultado, amanhã, toda a gente vai usar estágio. Vamos passar em vezes 4 a velocidade, malta. Bora lá, malta. Nesta fase, todos os jogos são difíceis. Mas porra! Já estamos a... GOLO! Bora, malta, bora! Mas sofrer um gol fora é muito mal. É muito mal. Bora lá, equipa. Era muito importante ganhar um jogo, malta. Para amanhã ser preciso apenas o empate. O empate hoje era um resultado complicado para nós. Nós estamos a jogar melhor com o adversário pelo número de remates. Precisamos de um gol. Bora lá! Bora lá! Bora! Péssimo, malta, péssimo! Perdemos o jogo 2-1, malta. Perdemos o jogo 2-1. Esta fase onde estamos já é muito difícil, como é óbvio. Mas penso que, olhando estatisticamente para o jogo, o resultado foi injusto. Deixem-me ver como é que foi a estatística. Parece-me a mim um resultado muito injusto. 7 remates a 11. Perdemos o jogo, malta. Contra 4-5-1. Ele foi em 4-5-1. O 4-3-3 que eu uso é um pouco também para combater 4-5-1, portanto, não foi mal jogado. Foi mal jogado no que toca à eficácia. Não fomos eficazes. Isso pagámos muito caro. Pagámos muito caro, malta. Eu vou já espiar o adversário para o jogo da manhã. Ele tem uma excelente equipa. Eu, como é fora, vou ter que jogar um bocadinho diferente. Mas vamos usar estágio. E ele, de certeza, também vai usar estágio, malta. Vai ser um duelo de estágios. O árbitro é verde. Malta, vamos ver como é que corre amanhã. Se já estamos ou não fora da competição. Chegámos aos 16 aves de final, malta. Chegámos aos 16 aves de final. Às 32 equipas melhores. Não é nada mau. Obviamente queríamos seguir em frente. Mas se não for possível, acho que foi uma campanha minimamente razoável. Pelo menos já temos direito a um prémiozinho. Até amanhã, malta. Malta, vamos ver como é que correu a segunda mão dos 16 aves de final desta competição, malta. Vai ser uma eliminatória complicadíssima para nós, porque, como viram ontem, perdemos em casa num jogo super injusto, em que merecíamos ter ganho, mas não só o adversário não empatou, como ganhou. Ainda por cima marcou dois golos fora, salvou e rasgou 2-1. Agora já nem me recordo. Vamos ver como é que corre este jogo. Fui com estágio, óbvio. Eu tenho quase certeza que o adversário também vai usar estágio. Eu optei por ir num 4-5-1. Uma tática que se deve jogar nos jogos fora. Vamos ver como é que corre, malta. Para ver se nos conseguimos chafar deste jogo. Vou aumentar vezes 4. Bora lá. Nós precisamos de ganhar o jogo, salvo erro, por 2. Eu penso que foi 2-1 a primeira mão, malta. 1-0. Bora lá, equipa. Precisamos de mais um golinho. Bora, bora, bora. Estamos a massacrá-los, malta. Isto é, só nós é que estamos a jogar. Bora lá. Malta, acho que fomos eliminados da competição. Acho que fomos eliminados. Deixem-me confirmar. Ei, malta. Fomos corridos, malta. Muitos parabéns. Santana 100. Deves ter orgulho por teres terminado no top 32. Malta, eu não tenho orgulho nenhum no resultado que a gente teve. Nós somos claramente muito superiores ao resultado que a gente teve. Deste torneio tão competitivo. Reclamo ao prémio. Portanto, teoricamente, não tivemos prejuízo. Sai. Só nós é que usámos estágio nesta jornada. Malta, foi um massacre. Portanto, foram duas mãos em que nós fomos claramente superiores. Não conseguimos passar. Eu não sei como. Vou aqui ao calendário, malta. Exatamente. Perdemos 2-1 na primeira mão. Onde é que está o jogo? Então, está aqui. Perdemos 2-1, malta. Incrível. Fogo. Que chatice. 11 remates a 7. Portanto, dominámos os dois jogos e fomos eliminados. É injusto. Malta, é muito injusto. Por um golo que não passámos. Por um golo. Nas duas mãos. E merecíamos claramente ter marcado mais do que um golo. Nos dois jogos. Mas é assim a vida, malta. Vocês, assim, têm uma ideia. Eu podia perfeitamente não publicar este vídeo e gravar depois com o resultado melhor. Mas isto é para vocês verem que a competição é complicada. Vocês preparem-se para uma competição onde todos os treinadores são do vosso nível. São do vosso nível. Eu também sinto, obviamente, que podia ter chegado mais longe. Mas, no meu caso, estou a lutar contra 128 treinadores de nível 9. Portanto, nível 9 é um nível alto. Obviamente que eu tinha mais qualidade do que o nível que tenho. Podia ter nível 10. Mudeste-lhe a parte, malta. Mas eu não ligo nada a este ranking de medalhas. Tenho que começar a ligar. Mas, neste momento, não ligo. Porque eu só jogo em ligas competitivas. E esta liga, para mim, até era fácil. Nós, claramente, somos superiores a qualquer um dos nossos adversários. Mas não conseguimos ganhar. Paciência. Paciência. É assim o futebol. Se vocês entrarem neste torneio, malta, preparem-se. É divertido. Mas preparem-se para ser muito difícil vocês chegarem ao patamar de receber prémios. Neste caso, eu cheguei aos 16 aves de final. Portanto, aos 32 melhores equipas. Ganhei um prémiozinho de 40 boss coins. Que é o valor da inscrição deste torneio. Mas, para além disso, gastei, obviamente, boss coins em olheiro. Em compras de jogadores. E pouco mais. Também não gastei muito mais do que isso. Ah, e em estágios. Que eu usei dois estágios. E preparem-se para levar estágios e gastar estágios. Portanto, isto não é uma competição para vocês terem lucro de coins. É uma competição para vocês se divertirem em cima de tudo. E acho que é muito interessante esta competição. Foi muito interessante. E acho que vos ajuda também a conhecer um pouco melhor da competição. E de como é que tudo funciona. Obrigado a todos, Malta, por estarem aqui. E vemos-nos para a próxima. Não se esqueçam de deixar o vosso likezinho do vídeo. Se gostarem deste vídeo. Escrevam-nos nos comentários. E deem-nos algumas ideias de coisas que gostavam de ver. Um abraço a todos, Malta. Até à próxima.